Aula em Guaraciaba do Norte, recebemos agora a informação, ela foi exatamente ontem aqui Nesse ponto que nós já fizemos a reportagem para o canal Brasil Ximenez, aqui ó Dois elementos assaltaram um rapaz, assaltaram duas moças E além de assaltar as moças, assaltaram também, tentaram assaltar um salão de beleza Recebemos a informação agora da polícia no canal A polícia acaba de prender os elementos Estamos indo agora exatamente conversar com os policiais Estão aqui em Guaraciaba do Norte Está mais do que comprovado Que bandido que vem para assaltar, fazer essas paradas erradas Não dá certo, nós estamos indo aqui para a delegacia Vemos que a polícia está com eles agora E estamos indo para o local Inclusive eles fizeram esse assalto ontem Dois elementos ocupantes de uma moto Vai compartilhando a notícia aí para as pessoas saberem Oferecimento aqui, trabalhando em nome de Farmácia São Paulo Farmácia São Paulo mudou agora de prédio Está localizado ali ao lado Do supermercado Marte Magno Meu amigo Pinto, Guaraciaba do Norte Polícia acaba de prender um dos elementos O outro já foram identificados inclusive Vamos ver se a gente chega na hora que a polícia estiver trazendo os mesmos ali Para a cadeia pública Abraço aí para o Tenente Azevedo, Arnob, os policiais militares aqui Da nossa querida Guaraciaba do Norte Não se esqueça também de se inscrever no canal Brasil Ximenes Onde você fica bem informado Que uma das principais ruas de Guaraciaba do Norte E vamos tentar conversar com os policiais Saber realmente O que se trata A informação quentinha De que os elementos já estão pegos Estamos ali visualizando ali Estamos visualizando ali A cadeia pública Espera esse carro passar aqui Que a gente possa Ligar ali no local E mostrar o momento em que a polícia vai chegar Com os elementos Eles tentaram assaltar Ontem assaltaram Fizeram pelo menos dois assaltos Aqui em Guaraciaba do Norte E poucas horas a polícia prender Então não adianta Guaraciaba do Norte A polícia Trabalha Sempre de forma Ágil Aqui na Serra da Ibiapaba A informação é de que eles estarão chegando aqui Daqui a pouco Para o carro aqui O que fica A cadeia pública de Guaraciaba do Norte Nós vamos descer aqui Aguardar A polícia Para que a gente possa entrevistar os policiais Vai compartilhando a notícia Sempre trabalhando com o nome dos anunciantes Fama e colchões em São Benedito Tudo em colchões para vocês Água mineral Brisa da Serra Melhor água mineral Água mineral do Brasil Água mineral Brisa da Serra Do grupo do empresário Marcos Gomes Beba Brisa da Serra Beba Saúde Eu vou deslocar a nossa câmera aqui Que a gente possa fazer o nosso trabalho Aqui ó Cadê a pública Nesse momento os policiais se encontram Os policiais se encontram Tomei conhecimento de que a polícia estaria trazendo Os caras que praticaram o assalto ontem Para cá Vamos aguardar aqui Que a polícia chegue aqui Para que a gente possa Mostrar para vocês Notícia quentinha Movimento como vocês estão vendo Tudo tranquilo aqui no centro de Guaraciaba do Norte Mas a polícia trabalhou ligeiro Tá? Um trabalho ligeiro Eles estariam Os policiais estariam Quando a polícia faz a prisão A polícia faz a prisão Leva O preso Para Fazer o exame de corpo de delito Exatamente para não ter Nenhuma legativa De que Tá aqui ó A polícia chegando ali gente Policiais chegando aqui agora E aí rapaz A polícia agiu rápido aqui Arnobio chegando aqui A gente consegue aqui Trabalho rápido aqui da polícia Ao vivo Estamos mostrando para vocês E aí Arnobio E aí Arnobio Conseguiram prender os caras Pode não? É menor de idade não? Maior de idade né? Tá aí ó Um dos caras aí saindo aí Que agiram ontem A polícia já localizou De pressa a polícia fez o trabalho Então não tem Tentaram brincar aqui com a população de Guaraciaba do Norte Não dá para ninguém Então Parabenizar os guerreiros aí da polícia militar aqui de Guaraciaba do Norte Esse assalto que nós falamos hoje Um deles aí teria sido ontem Eles armados de faca Um deles foi preso Como vocês observaram Os policiais entraram ali O outro já está Identificado Então a polícia Agiu rápido O que a gente estava falando Aqui em Guaraciaba do Norte Não se cria Não se cria Então vamos ver a possibilidade de conversar com o policial Para sabermos mais detalhes Tá? Olha ó Viatura da polícia chegou aqui agora Ontem Eles dois ocupantes de uma moto Estavam ocupando uma moto E ocupando uma moto Eles Passaram num salão de beleza Tentaram assaltar a dona do salão de beleza Não deu certo A dona do salão de beleza E Desceram por outra rua Levaram Pertences de duas moças Celulares Tá? Vamos saber se os objetos A polícia saiu aqui Para a gente saber se pode conversar com a polícia Quando levaram os pertences das moças Foram mais adiante E assaltaram o rapaz E ainda Lesionaram o rapaz A faca Então Tá aí o trabalho da polícia Mas pedir a vocês também Que se inscrevam no canal Brasil Ximenez do YouTube Para terem maiores detalhes Nós vamos aguardar aqui Os policiais saírem E já já a gente traz maiores informações Vai compartilhando a notícia Você compartilhando vai nos motivar Para que nós continuemos fazendo esse trabalho Aqui no Facebook da notícia Com o Júnior Ximenez Oferecimento de farmácia São Paulo do Pinto Tudo em medicamentos Agora mudou de prédio Está ali ao lado do supermercado Martimaga em Guaraciaba do Norte Água mineral Brisa da Serra Melhor água mineral do Brasil Do grupo do empresário Marcos Gomes Quem bebe Brisa da Serra Bebe saúde Apoio também do Sessão do Lar Em Heriutaba O melhor para você Tudo para você Em gêneros alimentícios Do Leopoldo e da Dona Francineide Sessão do Lar O melhor para você comprar Tá ok? Com a gente aqui São as pessoas que Trabalham com a gente Divulgam com a gente Para que nós possamos ter força Para continuarmos realizando esse trabalho É Agradecer a fama em colchões Do Jussier em São Benedito Casa São Francisco Tudo em colchões E muito mais E ainda doutor Tiago Shilton Médico oftalmologista Sempre trabalhando na Clínica Osanto Fazendo sua consulta de vista Bem, nós estamos aqui em frente A cadeia pública De Guaraciaba do Norte Vamos aguardar Os policiais adentraram ali Vamos aguardar o momento Que os policiais vão sair Para que a gente possa obter Maiores informações também Com relação A prisão desses elementos Tá? Então Guaraciaba do Norte Aqui ainda tem essa paz Essa tranquilidade Graças a Deus Não se cria Tentar assaltar Tentar agir aqui Tentar roubar Furtar Não dá certo A polícia age rápido E nós temos essa tranquilidade Se bem que aqui também É um clima muito bom Nesse momento aqui Não tá fazendo calor Você deve estar em outro lugar Por aí fazendo calor Vou aguardar os policiais saírem Vocês fiquem aí Compartilhando A qualquer momento Eu volto daqui direto Compartilha aí a notícia A qualquer momento Eu volto daqui diretamente Da cadeia pública De Guaraciaba do Norte Pronto, já tá aí O outro tá onde? Eles conseguiram subtrair Alguma coisa das vítimas? Celular A polícia fazendo o trabalho dela aí O policial não quis falar O Arnob ali com o outro policial Saindo aí Trabalho da polícia Já conseguiram localizar Comandante não tá aí Tenente Azevedo Os policiais geralmente falam Não podem falar Se ele não determinar Porque tem que obedecer As determinações Tá aí gente O certo é que A polícia já identificou Um já está guardadinho ali E aí Fica o recado Agir aqui em Guaraciaba do Norte É pra perder Nem venham Que não dá Parabéns aos guerreiros Da polícia militar O Arnob Que a gente conhece há muito tempo E todos os outros guerreiros Tenente Azevedo Os demais comandantes Parabéns População de Guaraciaba Recado dado Rapidinho da polícia aqui Júnior Ximenez Mais uma vez Trabalhando pra você O oferecimento de água mineral Brisa da Serra Se inscreva no canal Brasil Ximenez E aí E aí E aí Obrigado.